A mamografia nada mais é do que um raio-x das mamas. Esse exame é usado para a detecção precoce do câncer de mama. Inclusive, ele é capaz de identificar um nódulo que ainda não pode ser visto no autoexame. A mamografia pode ser tanto diagnóstica quanto de rastreio. A mamografia diagnóstica é solicitada para avaliar uma alteração suspeita na mama, seja por um médico, seja no autoexame. E ela pode ser solicitada em qualquer idade. A mamografia de rastreio é feita, de acordo com o Ministério da Saúde, a partir dos 50 anos a cada 2 anos. E em algumas mulheres que têm um risco maior de desenvolvimento do câncer de mama, é indicada a mamografia a partir dos 40 anos.